Olá pessoal, mais um pouquinho aqui da Expo Católica pra vocês, olha só que bacana aqui ó Várias semi-joias, né? Pessoal que gosta de vejuterias, muita coisa bonita pra quem curte Várias lojas aqui na Expo Católica, livros pra quem gosta de ler, olha aqui ó, várias livrarias Muita coisa bacana, eu acho que vale a pena você tá vindo fazer um passeio com a família nesse final de semana E sábado e domingo, gratuita, né? Não tem custo nenhum a entrada O estacionamento é 10 reais, eu vi aqui, ok? 10 reais Aqui é uma região que pra deixar o carro, estacionamento gratuito é difícil, tá? Mas olha só, tem quadros, pra quem curte quadro também ó Gente, tem muita coisa legal, muita coisa bonita E aqui você vai ter a oportunidade de comprar direto com os revendedores, né? Sai mais em conta do que você tá comprando na Lorde Vamos ver o que mais que tem aqui Ó, mais uma editora Paulus aqui também ó Aqui no fundo Pra quem curte leitura, tem roupas também, camisetas Eu não, tá no outro lado da feira, tá longe agora, até eu chegar lá É, acaba demorando, aí o vídeo fica longo, né? Mas ó, tem até um queijinho aqui ó Tem um mió do queijo Tem até, tem uns lugares pra lanchar também Muito legal essa feira, pessoal Acho que vale a pena vocês visitarem Tá bom? Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus, até mais